Aqui já é o ferry, então aqui é o transporte público da Austrália, mas olha que louco esse barco, navio sinistro, olha lá o capitão ali, o capitão está dando os últimos check-ups, olha isso, olha isso, olha os peixes, os peixes estão loucos. Fala galera, essa é a continuação do vídeo da Darding Harbor, e eu vou estar mostrando os barcos, os navios, e vou estar mostrando o ferry, e no fim o light rail, como que funciona, vamos para o vídeo. Não se esquece de deixar o like aqui e se inscreve no canal. Aí, olha o navio pirata, saca só esse lugar, olha o tamanho desse navio. Vampire, o bicho é grande, olha lá as bazookas ali, rapaz, imagina explodir os lugares, só. E esse outro aqui, será que isso aí é um submarino? Olha o tamanho do bicho. Vai dar uma volta. Rapaz. Olha que louco. Olha as boias aí, olha. Só que o tubarão te pega, antes de você conseguir entrar na boia. Galera aí que sobreviveu ao Titanic. Tá lembrado, né? Esse barquinho aí, ó, salva vidas. Se liga só. Família. Família andando aí, dando uma passeada. Se liga, esse farolzinho. Rapaz. E ali, ó, o novo cassino aqui de Sydney. Aquele prédio ali. Olha esse outro navio. Pirata mesmo. Esse aqui é do Piratas do Caribe. Piratas do Caribe. Ó, aqui já é o ferry. Então aqui, ó, é um transporte público da Austrália. É igual aquele barquinho lá, ó. Não sei se dá pra ver daqui. Mas aí ele para aqui, ó. Permonte Bay. E já pega os passageiros. Pra quem assistiu o vídeo no trem, é a mesma maquininha de cartão aqui. Chamada Opal. E aqui é o mapinha de Permonte Bay. Aqui, ó. A gente tá aqui. Então a gente deu a volta aqui, tudo. Se liga só. Aí o barquinho vai parar ali, buscar a galera e continuar a viagem. Ó a cachorra. Se liga só a escultura. Nessa época aí, ó. Precisava de dois negros. Porque o trem é pesado. Pesado. Olha aí o lugarzinho. Já vim várias vezes aqui. Na época que eu trabalhava ali no Sydney Tower. Que é aquela torre ali. Então, tipo, antes ou depois, sei lá. Dava uma volta aqui sempre, né. Dá uma... Ficar de boa. Sentar aí. Perto da água. Ficar vendo os barcos. Se liga só esse naviozão. Olha o tamanho do bicho. Cara, olha a escultura da medusa ali, velho. Olha lá os negros velhos. Andando no barquinho. Já pegando uma outra visão aqui. Se liga, fi. Não sei se estou falando certo, mas... Tem a cara da medusa aí. Mas não sei quem é essa mulher aí não, velho. Não faço ideia. Mas olha que louco esse barco. Navio sinistro. Olha aí, ó. Que engenador de barco aí, ó. Piratas do Caribe. É aqui mesmo, fi. Olha lá, ó. Olha a história. Olha esse navio aí, ó. Foi construído na Inglaterra em 1874. O nome dele é James Craig. Viu, ó. Tem história esse bicho. Olha lá como que ele é. Quando abre os bagulhos. Você viu? Olha lá o capitão ali, ó. Capitão... Tá dando os últimos check-ups. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso. Olha os peixes. Os peixes tão loucos. Os peixes tão loucos. Os peixes tão loucos. Rapaz. So nice, não? I'd like to have my fishing rod here, just... Rapaz, olha lá o capitão. Também tá impressionado. Olha lá o ferry que eu falei pra vocês. Ali é o transporte público. Qualquer hora dessa aí, ó. Vou gravar um vídeo aí andando de ferry. Se alguém gostou dessa ideia aí, ó. Deixa um comentário aí no vídeo. Já se inscreve no canal. E deixa o seu like aí. Porque isso aí vai me motivar a gravar mais vídeos aí. Mostrar um pouco mais da Austrália. Aí, ó. O legado do capitão Cook. Pra quem conhece, ó. Grande homem. Grande homem. Aí, ó, galera. O bicho pegou, meu filho. Aí, ó. Arborígenas. Celio. Olha aí o mapa da Austrália. Mas, pelo visto, ó. O nome dos lugares aí, ó. Tá tudo com nome diferente, ó. Pra quem quiser mais detalhes aí, dá um pause no vídeo aí. Mas esse aqui talvez seja no idioma dos aborígenos, se eu não me engano. Olha aí, ó. Escultura. Olha lá. Que da hora, né? Olha aí, ó. História, ó. Os tempos antigos. O bicho pegou. Matança rolou solta. Olha esse aqui, ó. Olha a galera ali pescando. E aqui, fazendo com a fogueira, botou o peixe. Olha o cara ali, ó. Pescou ali, ó. Se eu tivesse uma lança ali, já pegava vários peixes. Vou terminar o vídeo aqui, ó. Mostrando como é o Light Rail. Que já é um outro transporte público. Que é tipo um bondinho. Que ele... No outro vídeo eu peguei o trem. Fui mostrando o trem lá. Só que aí mostrei o ferry também. E esse aqui já é outro. Que usa o mesmo cartão. Chama Opal Card. Então só bate o cartão aqui. E aí o bondinho vai chegar aqui. E a diferença dele, do trem, é que tipo esse daqui, ele anda no meio da city. Entre os carros. E vai pra outros lugares. E é isso aí. Aqui, ó. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou hoje, deixa o seu like. Se inscreve no canal. Pra não perder nenhum vídeo. E é isso aí. Até mais.